Quando solteiro eu vivia, era o maior aperrei De vida eu sei muito feia, mulher não me queria Quando pra um forró eu ia com qualquer amigo meu Eles confiavam n'eu, ia beber e brincar No fim da festa arengar e quem ia preso era eu E para arranjar namoro eu toda vida fui mole Cantei samba, puxei fole, usei o cabelo louro A boca cheia de ouro, chega brilhava de dia Quando pra um forró eu ia, cheirava feio com a rosa Mas quando eu caçava frosa a moça não me queria Eu dizia que atipou, que alguém botou e não sai Que mãe casou com papai, vovô casou com vovó Até meu mano chegou muito mais feio do que eu Namorou, casou, viveu com duas mulheres Só eu não acho mulher que queira se esprega Mas Deus do céu descuidou-se, Jesus também se esqueceu Que Vicência me apareceu com o zoião de bico doce Nosso amor se misturou-se com uma feijão com arroz Se abufelemos nós dois num amor tão violento Que marquemos o casamento pra quatro dias depois No dia de me amarrar se arrumou eu e ela Dei de garra da mão dela e fui pra igreja casar Cheguei nos pés do altar, recebi a santa bença Jurei não ter desavença entre mim e minha esposa O padre disse umas coisas e eu fui viver mais licença Cheguei em casa, mas ela foi logo me agasaiando Que mermeu ia pensando em dormir com a costela Licença fez uma novela pro dentro da camarinha Quebrou os troços que tinha e me ameaçou na bala Vindo dormindo na sala e eu fui dormir na cozinha Da vida eu perdi o gosto porque Vicença fez isso De manhã fui pro serviço mas pra morrer de desgosto Cheguei em casa no só posto, Vicença me arrecebeu Até o café ferveu, botou pra nós dois se ar Mas quando foi se deitar nem sequer olhou pra eu Da vida eu perdi a crença, de nome chamei uns trinta Botei a faca na cinta e fui conversar com Vicença Ela deu a doença quando eu falei em amor E perguntou o senhor, pensa que eu sou o que? Eu só casei com você pra lhe fazer um favor Batei com ela no chão Puxei a lapa de faca Cortei o corte da casaca E o elástico do carção Vicença tinha razão De não querer bem a eu Não era como judeu E nem porque fosse sera Sabe Vicença quem era? Era macho que nem eu Eu muito me arrependi Porque me casei com ela Falei logo com o pai dela E de manhã devolvi Grande desgosto eu senti Que quase morri em pé Homem trajo de mulher Tem muito de mundo afora Só caso com outra agora Sabendo logo quem é Só caso com outra agora Sabendo logo quem é Quando eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira namorada Foi engraçado o namoro meu e dela Eu conversava e ela não dizia nada Dei um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela, diga seu nome pra mim Ela fechou os olhos, entusou a boca E de voz louca começou dizendo assim Comecei rir, ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela, diga seu nome direito Ela fociou e começou soluçando Bateu os pés e depois levantou os braços Conheci logo que ela vinha me bater Se levantou, me xingou e me bateu E novamente começou a me dizer Falei pra ela, vou ali comprar cigarro Ela nervosa me falou Uau, vau, 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 vau Meu, 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 kikikiriridudu Quer querurucu, tu fuma, vá já, já Falei pra ela, diga seu nome outra vez Ela zangada me empurrou Perante o povo Se encolheu, se esticou e fez carenta Muito nervosa começou a dizer de novo Depois notei que a coitada era gaga E o seu nome não sabia explicar Seu nome era Benedita Aparecida Demorei muito, mas consegui decifrar Eu fui embora e nunca mais a procurei Mas parecia que ela estava junto a mim E até minha noite na hora que me deitava Eu escutava uma voz dizendo assim Sosso Bebebebe Nene Devita, tatata Aapa papapareli se citadadá Bebebebe Nene Devita, tatata Aapa papapareli se citadadá Sosso Bebebebe Nene Didita, tatata Aapa papapareli se citadada Aapa papapareli se citadadá Aapa papapareli se citadadá Eu, 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 eu Pichichita, oh, pichichita Eu tô ficando feio e você tá mais bonita Pichichita, oh, pichichita Eu tô ficando feio e você tá mais bonita Vi pichichita na loja do seu albano Comprar um metro de pano e no como uma cambraia E do cacheiro perguntar se o medo dava Ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia Fiz um cacheiro perguntar se o medo dava Ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Se eu pudesse não deixava o pichichito Todo me fica bonito, sai só pra passear Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira Pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira Pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Eu tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Eu tô ficando feio e você tá mais bonito Eu outro dia falei para a pichichita Que a sua saia é bonita, porém não cobre a canela Sou ciumento e o culpado é seu albano Que só um metro de pano estraga a beleza dela Sou ciumento e o culpado é seu albano Que só um metro de pano estraga a beleza dela Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Você diz que me ama Seu ciúme é uma chama Que queima meu coração Arranja um jeito que eu também sou ciumenta Que o ciúme quando esquenta Mata gente de paixão Arranja um jeito que eu também sou ciumenta Que o ciúme quando esquenta Mata gente de paixão Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Eu tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh, pichichita Tô ficando feio e você tá mais bonito É o vovó, mas tu é um escovete Tô ficando feio e você tá mais bonito 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 Se inscreva no canal 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 Viva E aí É madrugada Eu fiz uma fogueirinha Esperando E aí 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 Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Andei a faca no tronco da bandeira Não gostei da brincadeira, sou o Tom Tom me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Ver meu rosto na bacia, a água se derramou É a alegria do povo, São João, eu não wnie Procureira Ver meu rosto na faca Servel Essa Que eu não tenho Eu não tenho A paciência E eu não tenha Nem é o som do bem Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona Me chamando pro São João Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona É o forró mastro com leite Me chamando pro São João É o forró mastro com leite São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Anava nua, anava nua, anava nua, anariae Vamos dançar, vai começar o balanceiro Em seus lugares, brincadeira Começando na grande roda Nosso mundo vai girando Na lava tua, lava tua, na rigueira Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Passeio dos namorados, nós vamos se encontrar E lá no túnel do amor, a gente vai se casar De volta pros seus lugares, bate na palma da mão Oh meu, são fontes antigas, da doce recordação Oh meu, são fontes antigas, da doce recordação A fogueira tá queimando, é homenagem a São João Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Vamos na viva São Pedro, só calma de São João Trocar a ar e o papagaio, é grande animação Olha a chuva, olha a conta, mentira de quem gritou Nosso forró tem magia, tem tradição e amor Nosso forró tem magia, tem tradição e amor Explodiu meu coração, feito bomba no São João Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o forró, mas cruz com leite Num caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para afinar o saudação Menina se despedindo com sua saia roda Viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Viva o São João dos meus sonhos Como é gostoso lembrar Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando É o forró, mas cruz com leite Tira o pé do chão, galera Segura meu rei É o forró, mas cruz com leite E só de coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser fondeiro Lá buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria seu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria seu amor Amor Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser fondeiro Lá buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria seu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria seu amor Amor Segura e banhona no secado É a Mastro Solente E só de coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero ser fondeiro Lá buscar fundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Explode coração Que esse é o forró Mastro Solente E esse é o CD oficial do São João É o forró Mastro Solente Me apaixonei por você Como te amei Por esse teu lindo corpo Me faz sempre Quero estar em teus braços Entre abraços e amassos Me perder Vou te pegar no meu colo e te beijar E te levar comigo pra algum lugar Dançar contigo colado No seu corpo grudado Até clarear E no tocar Com a dedilha da sanfona Vou descendo meus dedos No seu corpo E na emoção Que sempre traz o forró Procurar um cantinho Pra gente ficar só E no tocar Com a dedilha da sanfona Vou descendo meus dedos No seu corpo E na emoção Que sempre traz o forró Procurar um cantinho Pra gente ficar só Chega de calorinha Vem cá que eu vou Explodindo de paixão Tô chegando meu neguinho E a gente vai dançar Um forró Pinha gata E eu no seu ouvido Despertando sorrisos Sentindo gemidos De prazer A gente mesmo Sente a nossa fogueira Solta o nosso balão Faz acontecer Olho pro céu Vejo mesmo estrelado Nosso amor Coroado de tanta luz Se é São Pedro Antônio São João Nosso amor Explodindo de paixão Olho pro céu Despertando sorrisos E é São Pedro E é São Pedro Antônio São João Nosso amor Explodindo de paixão É um forró Passos com leite Arrochando na mão E no toca Eu vou descendo meus dedos No seu corpo E na emoção Que sempre traz o forró Procurar um cantinho Pra gente ficar só E no toca Eu vou descendo meus dedos No seu corpo E na emoção Que sempre traz o forró Procurar um cantinho Pra gente ficar só É com você Bete Nascimento Deixe comigo João Filho E eu no seu ouvido Despertando sorrisos Sentidos gemidos De trazer A gente mesmo Acende a nossa fogueira Solta o nosso balão Faz acontecer Olho pro céu Vejo mesmo estrelado Nosso amor coroado De tanta luz Se é São Pedro Antônio São João Nosso amor Explodindo de paixão Olho pro céu Vejo mesmo estrelado Nosso amor Coroado De tanta luz Se é São Pedro Antônio São João Nosso amor Explodindo de paixão O sanfoneiro arrochado Vigilamos a Mastros do leite E viva São João E viva E viva o forró Mastros do leite Vamos dançar O melhor jojão do mundo É o forró Mastros do leite Uma fogueira no terreiro E um amor no coração Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade Chora em minha solidão Uma vertente nos meus olhos O leito da saudade Chora em minha solidão Arnavantou, arnaviê Das quadrilhas de São João O arrasto a pé da matutada A toa saudade Pesa no meu coração O arrasto a pé da matutada A toa saudade Pesa no meu coração E me viverá com o riacho Fizei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores do espaço No leito da saudade Chora em minha solidão E me viverá com o riacho Fizei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores do espaço No leito da saudade Chora em minha solidão Arrasta a pé Quero arrastar Desse galápio e balançar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo E nem cinza os quero enxar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo E nem cinza os quero enxar Puxa o fone e o fone Ei, ei Ei, ei Oh, pete Joga balançar pra safona Au, pete Oh, pete Que saudade da amonesta Oh, pete Porque o tempo não se adeixa Oh, pete Meu coração virou конечно Oh, pete Oh, pete Ô peste, que saudade da amonesta Ô peste, porque o tempo não se ameixa Ô peste, meu coração virou que mece Ô peste, ô peste, ô peste Sou uma cabocla da roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodia Pra ver o pote quebrado Ainda rocha o viúvo pra fazer raiva afinada Ô peste, que saudade da amonesta Ô peste, porque o tempo não se ameixa Ô peste, meu coração virou que mece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da amonesta Ô peste, porque o tempo não se ameixa Ô peste, meu coração virou que mece Ô peste, ô peste, ô peste Se nesse São João da Rosa Tu não estiver ao meu lado A fogueira vai ser fia O barro só vem queimado E se você não pareceu Só pula o fôleio curado Vamos, 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 vamos Vira cordeão Chora, fôleio É o maior São João do mundo Castruz com leite Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer dia Chuvinha e balão Ganhar teu coração É tudo que eu queria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá, tchau, 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 tchau Eu pulei tanta fogueira Vazia d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Eu gostei da brincadeira Eu gostei da brincadeira É o cenário dos reis Arrastando o pé Ao vivo pra você Se for Vamos lá Um, dois, três Um, cheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É um, é dois Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É um, é dois E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar Se mexer, acender a fogueira Não sai Nossa maneira Prendeu a perfeita Acudir a rozeira Rala, puxa a noite inteira Até o sol raiar Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É uma, dois Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É uma, dois E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar Se mexer, acender a fogueira Dançar Nossa maneira Prendeu a perfeita Prendeu a perfeita Rala, puxa a noite inteira Até o sol raiar Eita Arrasta o pé Gostoso, menino Simbora Chico Marcos Oi E eu quero ouvir essa galera linda Que eu não nasce comigo Vamos lá Vamos lá Um, não cheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É um, é dois E aí Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É um, é dois E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar Se mexer, acender a fogueira Lançar Nossa maneira Prendeu a perfeita Acudindo a roteira Rala, puxa a noite inteira Até o sol raiar Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É uma, dois Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É uma, dois É três É uma, dois E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar Se mexer, acender a fogueira Dançar Nossa maneira Prendeu a perfeita Acudindo a roteira Rala, puxa a noite inteira Até o sol raiar No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amou como estrelas Um azul no arrebol Pai e chão Acesa com raiar No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amou como estrelas Um azul no arrebol Pai e chão Acesa com raiar De uma noite de forró Bate o triângulo A roteira Amor Batendo no meu coração Pai e chão Bate a saudade Derradeira Calor Que vai ao céu E o balão Boa meu balão Na solidão Nesse luar Hoje é São João Nossa alegria É ver você voar Chega a menina Que o foco já começou Chega a meu foco Que forma já começou Vem de lá Se joga Esse é o Rob M Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez tremendo carinho Fez mais uma de amor Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez tremendo carinho Fez mais uma de amor E o calor Que eu sinto é O amor Que você me traz Pois sem você É taço de mau caminho É delirar É delirar Me enlouquecer devagarinho E verá o leão Pairando surto pelo ar Na esperança de te ver De encontrar Mas se eu te vejo Eu fico louco Te desejo Pergunto a Deus Se é amor ou o que me há Só sei dizer Que eu fico doido Atrás do beijo E penso até que vou morrer De tanto amar Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez tremendo carinho Fez mais uma de amor Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez tremendo carinho Fez mais uma de amor Se joga e venha Essa é boa demais Adoro essa música É Campina Grande Só chega Bora comigo Na namoradrilha É coisa boa Fico contente Quando você diz pra mim Que vai fazer comigo Tudo o que quiser E já começo a preparar-me Pra uma noite especial Meu amor Fica juntinhos Bem legal Se queres mesmo Se entregar ao meu amor Então por que não Vem de uma vez Me libertar Dessa paixão Que queima dentro Do meu peito Tô precisando De você pra me encontrar Estou tentando Te dizer Fique comigo Pois não há Nenhum perigo Pra você Se preocupar Porque o homem Quando está Apaixonado Deixa o orgulho De lado Quer viver Só para amar Estou tentando Te dizer Fique comigo Pois não há Nenhum perigo Pra você Se preocupar Porque o homem Quando está Apaixonado Deixa o orgulho De lado Quer viver Só para amar Até a próxima Tchau 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 Música Sou moço e eu fui a Luiz Domingue, lá só encontrei a gente bacana Segui a minha viagem, até o futuro do piano Sou moço e eu fui a Cândido Mendes, fui a cidade de Turiaçu Passei a Imbacuri, na frente encontrei Cururucu Lá eu cantei muito forró e ganhei muito dinheiro Segui a minha viagem, passei a cidade de Pinheiro Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, tomei banho de lá Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, São José de Viva Mar De lá eu fui a Barra do Corda, fui a Carolina também Passei em Passagem Franca, em Sambaíba encontrei meu bem Fui a Chapada de Santana, Criulinho, Uruçu Passei lá em Mata Verde, cheguei no canto do Exu Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, tomei banho de mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, São José de Viva Mar De lá eu fui a Barra do Corda, fui a Carolina também Passei em Passagem Franca, em Sambaíba encontrei meu bem Fui a Chapada de Santana, Criulinho, Uruçu Passei lá em Mata Verde, cheguei no canto do Exu Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, tomei banho de mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, São José de Viva Mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, tomei banho de mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, São José de Viva Mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, tomei banho de mar Eu fui seu moço e eu busquei de lá Eu fui em São Luiz, São José de Viva Mar